O Berlândia tem um lugar com muito mais do que você espera, muito mais do que você imagina. O Berlândia tem o Praia Clube, um lugar que respira arporo, que pensa educação e cultura, que transpira esporte e que inspira. Com mais de 80 anos, o Praia Clube está em grande forma. O clube se tornou uma potência no vôlei, foi campeão da Superliga e o seu nome passou a ser conhecido em todo o Brasil, sempre associado à força e ao sucesso esportivo. E não é à toa, são muitas conquistas em diversas outras modalidades. Com destaque para a natação paralímpica, com títulos de torneios nacionais e internacionais. E no Praia ainda tem futsal, basquete, futebol, futebol society, judô, tênis de mesa, handball, beach tênis, peteca, squash, skate, tênis... Além disso tudo, outra coisa que faz a gente amar o Praia são os eventos promovidos pelo clube. Todos os anos, são diversos eventos sociais, culturais e ambientais, além de grandes shows. E tem pra todo mundo. Pras crianças, para os casais que tiveram filhos recentemente, pra quem curte agito, pra aqueles mais clássicos... E para a melhor das idades. E para colocar tanta coisa em prática, precisa de muito mais que boas ideias. Tem que querer fazer parte da vida dos sócios. E tem que ter uma baita estrutura. É desse jeito, sempre cuidando bem dos sócios, que o Praia Clube se tornou uma referência. Contribuindo ativamente no desenvolvimento social de Uberlândia. Formando atletas e seres humanos. Praia, pra você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho